E você já se perguntou, ou percebeu, que na oração do Pai Nosso, dentro da missa, nós católicos não falamos o Amém? Por que na missa não se diz Amém no final do Pai Nosso? Se o correto é terminar a oração com Amém, por que ao Pai Nosso da missa isso não acontece? É bem simples, a palavra Amém é um dos vocábulos mais utilizados pelos cristãos. Dificilmente traduzível em seu sentido mais profundo, por isso é mantido ainda em hebraico, o idioma original, é utilizada sempre em relação a Deus. Pronunciar esta palavra é proclamar que se tem por verdadeiro o que acabamos de dizer. O objetivo é ratificar a proposição, unir-se a ela como uma oração. Por isso, expressar a forma grupal do âmbito de serviço divino, o ofício religioso também significa estar de acordo com aquilo que foi dito. Nas orações, a palavra Amém é utilizada para concluir as orações. No entanto, a oração por excelência, o Pai Nosso, quando rezado dentro da missa, não é acompanhado pelo Amém no final. Fora a missa, o Amém é dito normalmente. Cabe ressaltar que o Pai Nosso é a única oração da igreja que está integrada na liturgia da missa. Mas qual a explicação para a ausência do Amém no Pai Nosso dentro da missa? É simples, não se diz Amém porque a oração ainda não terminou. Depois de todos rezarem o Pai Nosso, até o mais livrares do mal, ao invés de dizer Amém, o sacerdote continua a oração sozinho. A liturgia chama isso de embolismo, ou seja, essa oração o padre reza sozinho. É uma oração que recolhe o desenvolver da oração precedente, a aclamação. O sacerdote desenvolve a última petição do Pai Nosso, dizendo, Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dá-nos hoje a paz, ajudando pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos dos perigos, enquanto vivemos a esperança, aguardamos a vida de Cristo Salvador. E o povo responde com uma aclamação muito antiga, cuja origem perde nos primeiros séculos da história da igreja. O vosso reino, o poder e a glória para sempre. Assim, o Pai Nosso fica totalmente integrado na liturgia eucarística, não como um acréscimo, mas como parte fundamental dela.